Fala galera, boa tarde. Hoje a gente vai fazer a limpeza do sistema de arrefecimento aqui do Gol, né? Quando eu coloquei esse motor aqui eu não limpei, só coloquei água para rodar. Coloquei um pouco de aditivo, mas sujou, etc. Aí eu fui completando com água, né? Como que eu faço a limpeza aqui, ó? Esse motor no esquarte ele era nessa posição, né? Então a gente tem aqui o cebolão e aqui ficava uma cebolinha. Aliás, fica, né? Uma cebolinha que media a temperatura externa no manômetro que eu tinha, né? No caso é essa cebolinha aqui, ó. Então o que eu faço, né? Eu tiro fora a cebolinha, aí eu coloco essa mangueira aqui Só pra direcionar a água suja aqui pro chão, né? Pra não manchar tudo aí E eu vou alimentando com água limpa aqui, ó, no reservatório E ele vai circulando, só que eu tenho que dar partida no motor Pra ele abrir a válvula termostática e circular 100%, né? Senão ele só troca a água ali com uma parte do motor Beleza? Então vamos dar partida lá E fazer essa limpeza aí Pra depois a gente colocar aditivo aqui E vou dar uma limpada no reservatório também Bom, essa é a forma mais fácil que eu encontrei de fazer, né? Ó, ali tá saindo a água do motor e aqui tá entrando água limpa, né? Então você acelera aqui, ó A bomba da água gira e joga mais água, né? Preciso deixar um tempinho aqui pra abrir a válvula, ligar a ventoinha E devagarzinho a gente vai fazendo aí Ó, galera, eu vou testar uma técnica que eu vi aqui hoje Que é utilizar vinagre Coloquei tudo isso aqui, ó Tava fechado, coloquei mais de meio litro, né? Tem 750 ml Vamos ver se funciona mesmo? Já botei ali no reservatório E vou deixar o carro ligado aqui Até armar ventoinha algumas vezes Vamos ver o que vai virar aqui Aí eu tava observando aqui, ó Esse radiador tá começando a dar vazamento aqui em cima, aqui, ó Bem na caixa aqui de cima Logo, logo eu já vou ter que tirar ele fora aqui Mandar arrumar ou trocar ele Radiador original aí, ó Vale, ó Mas tá abrindo o bico aí, né? Ó, radiadorzinho antigo, ó, de 2001 Aguentou bem, é, 19 anos na ativa O carro com 10 anos de idade já trocou o radiador Agora esse aqui aguentou 19 Ele tá limpinho assim, porque a gente lavou, né? O Japa lavou ele com produto Preciso dar uma limpada nesse motor também Tá bem sujo Mas vamos por partes, né? Vou fazer essa parte aqui da limpeza do sistema de água E daqui a pouco a gente volta e vê se deu certo A água tá saindo meio suja ainda O motorzinho tá meio sujo, mas tamo aí, né? Ó o vizinho da garagem aí, ó Esse aqui é o Link Tá dando uma geral na garagem dele Onde que eu usei pra trocar o rolamento do Gol E junto a gente vai fuçando aqui, né, ó Nós que construímos os telhados aqui, hein? Só não fizemos essa garagem aqui Porque eu não tinha a máquina de solda mais potente Olha lá, a água tá saindo, ó Tá começando a clarear Deixar essa água circular um pouco aí, né? O reservatório vai sempre mantendo o nível aqui Com a água entrando limpa Vamos ver como é que vai ficar isso aqui, né? Bom, vamos lá A gente volta daqui a pouco Eu vou limpar esse reservatório aqui e mostro pra vocês aí O antes e o depois Ó galera A cor que ficou a água Ficou mais ou menos uma meia hora ligada o carro, né? Acho que dá pra ver aí Aqui tá muito sol aqui Mas eu deixei ligado aqui Esperar dar uma esfriada, né? Aí eu vou abrir de novo aqui o... Essa cebolinha Vou pôr a mangueira aqui, né? Cadê a mangueira aqui, ó? Vou pôr essa mangueirinha aqui de novo no lugar E vou... E vou começar a esvaziar, né? Aí eu vou colocando água por aqui E vai saindo a água suja por aqui Entrando água limpa por aqui, né? Aí depois, por último, eu tiro esse reservatório E faço uma limpeza nele Só pra não ter que comprar outro por enquanto Vamos ver a cor que vai sair essa água, hein? Tchau, tchau, tchau E aí Aí galera, a sujeira que saiu de dentro aqui, ó Caldo marrom Vou jogar uma água aqui Tá aí, ó Não ficou 100%, mas agora dá pra ver o nível pelo menos É uma boa limpada Não tem muito acesso pra esfregar, né? Isso aqui o certo é trocar Mas vamos aproveitar ele aqui Vou deixar passando uma água aqui Pra sair essa espuma aqui do produto Vamos lá, vamos lá, vamos lá Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, galera. É isso aí, ó. Eu vou colocando aqui, empurrando o líquido, né? O líquido novo e empurro o velho. Até sair o líquido rosa aqui, tá vendo? Que é o fluido. Olha lá. Sai o fluido aqui é porque já circulou no motor, né? E aí, galera. E aí, galera. Bom, esse aí foi o vídeo que vocês viram da limpeza do sistema de arrefecimento. E essa é a forma que eu faço, né? Inclusive, tem um vídeo antigo que eu fiz no Escort, né? O mesmo motor do Gol aí. E eu fiz da mesma forma. Beleza? Quem tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Deixa aquele like aí pra ajudar a gente. Se inscreve no canal. E se puder, se torna membro aí. Valeu? Tamo junto. Falou! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus